E aí, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe ele aqui para a Cozinha da Maria para comprovar o melhor pão com ovo do mundo. É de gojão. Dá licença. Desculpa. Você falou nos 50 perguntas e a gente queria testar. Me fale um talento oculto que só sua família saiba. Sei fazer um pão com ovo, rapaz. Quero ver esse pão com ovo. Um dia a gente vai fazer para a Cozinha da Maria, hein? Desculpa que agora eu estou no meu habitat natural. Eu sou chefe, né? Vamos comprovar agora. Nós vamos precisar de pão carioquinha, pão francês ou cacetinha para o resto do Brasil. Temos aqui manteiga, o que não pode faltar, ovo. E para incrementar um pouco o nosso pão com ovo, a gente coloca um queijo coalho junto com um presunto. Para quem não sabe, queijo coalho é cearense. Preste atenção. Olha a crocância. O modo de fazer, você primeiro pega a sua faca francesa feita pelas mudas mancas e surdas do Zimbábue. Você corta ela com cuidado para que não quebre o seu pão. Aí você cortando o seu pão, você pega a manteiguinha. Para aqueles assim como eu que gostam de bastante manteiga, pode exagerar. Agora, terminado todo esse procedimento com a sua faca especial, iremos para o fogo para fritar os nossos ovos. Não é mesmo? Vamos, vamos, vamos. Joga um bocadinho de azeite. Como a gente vai fazer quatro ovos, a gente coloca um pouco mais, não é verdade? Joga um bocadinho de sal. Não sei vocês que estão assistindo aí de casa, mas eu gosto de ovo mexido. Isso, agora sim. E agora vai do seu gosto, se você quer ou não esquentar o queijo. Eu penso que queijo coalho fica top esquentado, entendeu? Se você quiser, pode até colocar o presuntinho por cima do queijo, que fica uma delícia. Fogo baixo a meio grau. Porque pão com ovo é a base de tudo. Se você está com fome e não sabe o que comer, pão com ovo. Se você está com vontade de comer pão com ovo, pão com ovo. Se você está em casa e não tem nada, tem pão com ovo. Agora aqui voltando para as nossas bancadas. Sempre dividindo igualmente. Outro para mim. Um para você. E dois para mim. Sempre na igualdade. E para finalizar com chave de ouro, o tão aclamado e esperado pelo Brasil todo. Muito obrigado produção. O ovo. A gente vai lá, pega, divide no meio. E ó, só jogar por cima. Agora é a melhor parte. Fechou. Se quiser dar até uma imprensadinha assim, bota para dentro. Bom. Pão com ovo tem que ser valor. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mostrado um pouquinho do talento ocudo do Igor. Pão com ovo. Já vai deixando seu like, seu comentário. Se inscreve aqui. E até a próxima, né? Beijo. Tchau. 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 Tchau.